Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça determina a citação do jogador Robinho no processo que discute cumprimento da pena por estupro no Brasil. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação do jogador de futebol Robinho no processo de homologação da sentença italiana, em que ele foi condenado a nove anos de reclusão pelo crime de estupro coletivo. A ministra intimou a Procuradoria-Geral da República para que consulte os bancos de dados disponíveis e indique o endereço válido para a citação do jogador. Por intermédio do Ministério da Justiça, a Itália entrou no STJ com pedido de homologação da decisão que condenou o jogador para que ela seja cumprida no Brasil. O pedido veio acompanhado de uma nota técnica em que o Ministério da Justiça informa que a Itália buscou a extradição do jogador, mas não obteve sucesso diante do impedimento da Constituição Federal, que estabelece que nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Ao dar prosseguimento à demanda, a presidente do STJ pontuou que, em exame preliminar, o pedido atende aos requisitos legais para homologação, de acordo com o regimento interno do tribunal. Após a citação de Robinho, se a defesa apresentar contestação, o processo será distribuído para um relator integrante da Corte Especial. Em caso de não contestação, a atribuição de homologar sentença estrangeira é da presidência do STJ.